Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje o meu convidado é o doutor Cristiano Barzon, ele que é farmacêutico da Farmácia de Manipulação Labor Derme. É o que eu sempre falo, é a sua farmácia de manipulação de confiança. E hoje o nosso assunto é bem bacana. Você sabe a diferença de fitoterápicos, florais e homeopatia? E seus benefícios? Então o nosso assunto é isso hoje. Eu falo para o doutor Cristiano, isso já está fazendo, eu acho que, praticamente um ano. Eu ganhei dele um floral, gotinhas. Você coloca quatro gotinhas embaixo da língua à noite e relaxa. Você dorme bem, muitíssimo bem. Olha, não precisa coisa melhor. Vale a pena você ter com você, para você relaxar, estar muito cansado. Já percebeu que quando nós estamos muito cansados, nós não conseguimos dormir bem, não conseguimos relaxar? Então, essas gotinhas são super especiais. Claro que ele tem muitas outras coisas lá, mas eu estou falando desse que está comigo e não abro mão de jeito nenhum. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris? Bem. Boa noite, tudo ótimo. Tudo certo. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, trazendo esses temas de grande relevância, que a gente vê muita dúvida ali no dia a dia. Então a gente procura trazer para cá para atingir o máximo de pessoas possível. Verdade. Agora, qual a diferença desses três aí, doutor Cristiano? Então, na verdade, hoje a manipulação, a Laborderme, ela fabrica uma imensidão de classes de produtos. Sim, sim. Desde os alopáticos, que são os medicamentos tradicionais, convencionais, os cosméticos, os dermatológicos, então ali pomada, cremes, xampus, filtros solares, então assim, uma gama de produtos enormes, que a gente consegue fabricar hoje todos com registro. E dentro dessas classes de produtos, a gente tem ali os fitoterápicos, a gente tem as homeopatias e também tem os florais, que são três classes de produtos completamente diferentes. Existe uma dúvida... Nada parecido, nada igual. Exatamente. Existe uma dúvida muito grande em relação ao cliente, sobre o que é cada um. Então, o nosso papel hoje aqui é trazer um pouquinho, de maneira clara, superficial ali, pelo menos a diferença entre um e outro. Cada um tem uma origem, cada um vem de um certo produto. Então, assim, hoje o fitoterápico, Tamires, é todo e qualquer produto que vem à base de uma planta. Então, tudo que é de origem de planta, de vegetal, eu posso denominar como fitoterápico. Aí eu posso ter ele na forma de pó, para cápsula, eu posso ter ele na forma de chás, que é a maneira mais in natura. Eu posso ter na forma de tinturas também, de extratos, que daí entra a parte líquida. Então, com o fitoterápico eu posso criar tudo isso. E a partir de um fitoterápico, eu posso elaborar, por exemplo, um shampoo. Eu posso elaborar uma pomada, eu posso elaborar um creme, uma cápsula para ser ingerida, um sachê. Então, a partir de um fitoterápico, a base de planta. A curcuma, por exemplo, é um fitoterápico, porque ela é derivada de uma raiz, é derivada de uma planta, que é do açafrão. Então, é um grande exemplo de fitoterápico. Quando eu falo em homeopatia, eu estou falando de uma classe de produto que trata completamente diferente o organismo. A gente fala que um dos seus principais, assim, denominados são a cura pela semelhança. Então, a homeopatia tem essa doutrina bem forte, é um ponto forte. Ela pode ser de origem vegetal, pode ser de origem de uma planta, mas ela pode ser de origem mineral, por exemplo. O magnésio, por exemplo, pode gerar uma homeopatia. E ela pode ser de origem animal também. Então, por exemplo, do veneno da cobra, eu posso fazer uma homeopatia, posso criar uma homeopatia. Existem as matrizes, as tinturas mães, que são criadas. Então, assim, a homeopatia pode ter essas três origens. A homeopatia, ela trata mais o organismo como um todo, para que o organismo se defenda da doença. A fitoterapia, ela trata mais a doença, trata mais os sintomas. E aí nós temos os florais, que daí os florais são formulações elaboradas a partir de uma flor. É tudo de bom. Exatamente. Então, assim, que já tem um outro propósito. Então, o criador dos florais, ele acreditava que as flores, elas possuem vibrações, possuem energia, que quando em contato com o nosso organismo, também eleva o nível energético do nosso organismo, eleva as vibrações, controla as vibrações do nosso organismo, gerando para a nossa saúde. Então, cada uma tem uma teoria diferente, cada uma utiliza de um propósito, de um tratamento, de uma ideia totalmente diferente. E hoje é legal que você vê, a homeopatia já tem especialidade médica de homeopatia. Então, hoje nós temos, por exemplo, em Humorama, médicos de série M, especialista em homeopatia, que só trabalha com homeopatia. Trabalha com outras coisas também, mas o forte é a homeopatia. Devido a grandes estudos que tem, de comprovação dos seus resultados e tudo mais. Então, assim, são três classes de produtos, bem naturais. Bem diferentes. Bem isenta de efeitos colaterais, reações adversas. É um tratamento natural? Muito natural. Então, assim, com pouquíssimas reações adversas, quase nada. Efeitos colaterais, muito pouco. Então, é uma alternativa hoje, que o médico utiliza, o nutricionista não utiliza. Para tratar os pacientes ali no teu início, numa prevenção, para evitar o uso de um medicamento. Eu já ouvi falar assim, doutor Cristiano. Mas também, quando as pessoas falam, também eu respondo a respeito do assunto. Porque como eu uso um floral, umas gotinhas, não é sempre que eu uso. Mas quando eu vejo que eu estou, assim, bastante cansadinha, coisa assim, eu coloco as quatro gotinhas. Eu coloco até cinco. O interessante é que você coloque umas cinco gotinhas embaixo da língua, porque diz que processa mais rápido, né? Sim. Eu levanto com muito sono de manhã. E se eu coloco as quatro, já não levanto com muito sono. É para você ver o poder das gotinhas. Uma gotinha já faz diferença. As pessoas, às vezes, falam assim, Ah, mas isso aí é a mesma coisa que eu colocar umas gotinhas de água ali, não vai fazer efeito nenhum. Você que pensa. Pode, se você está com algum probleminha e for receitado, é que vai pegando o mal pela raiz, né, doutor? Não está mascarando o que você tem. Demora um pouquinho, mas pega o mal pela raiz. É assim que eu vejo. É, o grande objetivo é isso, né? Eles acreditam que um organismo em pleno estado de saúde, né? Então, organismo bem, principalmente a parte emocional, né? Então, assim, ausência de grandes transtornos de ansiedade, depressão, né? Então, é um organismo que consegue se defender muito mais, né? Porque hoje, grande parte das doenças, elas vêm através do emocional mesmo, né? Hoje você tem pacientes com problemas de gastrite devido à depressão, devido à ansiedade, irritabilidade, né? Hoje você tem processos alérgicos, né? Tópicos devido à ansiedade, né? Então, hoje você tem uma série de problemas físicos que estão relacionados com a parte comportamental. Então, quando a gente fala em parte comportamental, quando a gente fala em ansiedade, quando a gente fala em irritabilidade, depressão, né? Preocupação. A homeopatia, ela trata muito legal isso, né? Os florais, eles atuam muito bem nessa parte, né? E você tratando bem essa parte emocional, consequentemente, você vai ter uma parte física legal também, né? Hoje tem pessoas que têm constipação intestinal devido à preocupação. Às vezes ela está naquela semana onde ela está um pouco preocupada com alguma coisa que vai acontecer, seja um processo de prova, seja uma autoescola, um exame, né? Então, ela tem toda a parte intestinal comprometida naquele momento, né? E gastrite, azia, queimação, tem muita relação com isso também. Também. Então, assim, hoje já se sabe que grande parte das doenças, ela entra realmente pela mente. Então, você estando com a mente boa, ambientes bons, né? Com pessoas boas, né? Com autoestima, né? Então, a tendência é que você tenha um organismo físico também realmente em condições bem melhores. Doutor Cristiano, eu vejo assim, hoje nós trouxemos esse assunto porque o pós-pandemia, que já passou, gente, mas a gente, ó, falar em pandemia, né? A apresentadora Ana Maria Braga está em casa porque foi testada a Covid-19. Então, quer dizer que isso não terminou. Depois desse episódio que nós passamos, as pessoas não são mais as mesmas, parece, né? Ansiedade. Ansiedade, o medo. Daí é onde que entra todo esse tratamento natural. Na verdade, ficou muita sequela, né, Tamires? Ficou, ficou. Hoje você tem queda de cabelo, né? Por diagnóstico, resultado do Covid. Você tem problemas circulatórios gravíssimos, né? Trombose. Até trombose, né? Então, assim, várias coisas que surgiram depois do Covid e resultado do Covid, né? Então, assim, é claro, tudo hoje é importante que se escolha o médico na hora de diagnosticar o seu problema pra daí, a partir daí, você ter uma prescrição mais adequada porque você precisa, né? Então, por isso que hoje tem o médico homeopata, né? Tem o terapeuta que faz a parte dos florais, né? Então, são profissionais estudiosos nessas áreas que vão realmente ter o bom senso e saber exatamente qual é o momento de se utilizar a homeopatia. Qual é o momento de utilizar o floral, o fitoterápico, né? Então, existem ocasiões e ocasiões, né? E tem situações onde você requer um resultado extremamente rápido que talvez você tenha que recorrer à alopatia, né? Então, é onde você precisa melhorar aquele sintoma mais rápido, ter um resultado melhor, né? A alopatia, então, é isso? A alopatia. A alopatia é a medicina tradicional, né? São os medicamentos tradicionais que a gente conhece. E daí é o tratamento mais rápido. Exatamente. É o medicamento mesmo. Então, se eu tô com uma infecção, né? Uma infecção grave, uma infecção que pode ter complicações, né? Então, você precisa fazer o uso do antibiótico tradicional, né? Pra que ela melhora dos sintomas, né? Quando a gente fala em homeopatia, quando a gente fala em floral, em fitoterapia, a gente tá falando também, né? Em melhora de sintomas, né? Alterações de alguns quadros, né? Mas a gente tá falando muito também na questão da prevenção também, né? No evitar usar o medicamento num momento onde não é necessário, né? Pra que o teu organismo não tenha ali os efeitos colaterais, as reações adversas que o medicamento tradicional traz. Então, isso que é legal. Assim como tem a acupuntura, né? Então, hoje você tem várias técnicas, hoje... Que é um tratamento maravilhoso. Exatamente. De tratamentos, né? Onde você não tem efeitos colaterais, não tem reações adversas e que, na maioria das vezes, você consegue reverter aquela situação e você não precisa dar um tiro de canhão ali numa situação onde não é necessário, né? É, porque quando você toma um medicamento, como o doutor Cristiano falou, numa situação mais grave, é... melhora uma coisa, uma estraga outra. Exatamente. Agora, o tratamento natural, não. É totalmente diferente. Isso danifica o teu corpo, o teu organismo, né? Te mantém legal e você faz um tratamento bacana sem efeitos colaterais. Exatamente. E assim, dentro da fitoterapia, você tem várias plantas, né? Você tem vários extratos, né? E o nosso papel é escolher o que existe de melhor, né? Como eu já disse em alguns programas anteriores, você tem lá uma curcuma 5% e você tem uma curcuma 94%, né? Então, assim, essa escolha por parte de nós é extremamente importante, né? De trabalhar com uma matéria-prima selecionada, de qualidade, né? E dentro de fitoterápicas, homeopatia e florais, assim, tem muita coisa que dá pra se falar, né? Mas eu acho que o objetivo de hoje era justamente isso. levar o nosso aí, a nossa audiência, né? As pessoas que acompanham a gente no dia a dia, né? As pessoas que estão nos assistindo, um conceito um pouco mais claro, assim, sobre o que é cada um, né? Sobre a diferença de cada um, que realmente é muito diferente uma coisa da outra. Por mais que é natural, mas são propostas de tratamento diferentes, origens diferentes, né? E é legal que o nosso público conheça isso aí também. Nossa, eu acho maravilhoso. Muito bom. Crianças também podem fazer o tratamento, né? Sim. Hoje os pediatras estão receitando também. Então isso é muito bom, gente. Se os pediatras estão indicando e hoje nós temos alopatas... É, hoje você tem cólica de bebê recém-nascido, muito bem tratado pela homeopatia, né? É, tem muita coisa boa. Então situações de ansiedade, nervosismo, né? Situações onde às vezes o bebê tem muito nervosismo por questão de estômago, né? Às vezes alguma má digestão, o tipo do leite que está bebendo, né? Então a homeopatia trata muito bem isso aí. Isso aí é legal. Para tudo tem um jeito e natural. Isso que é gostoso. E tudo isso vocês encontram na Laborderme, né? A farmácia de manipulação de sua confiança. 36 anos? 36 anos. Mais de três décadas aí, né? Exatamente. Por isso que eu falo que é a farmácia de manipulação de sua confiança. Precisou, se o médico indicou, confie. Eu... O que você trouxe manipulado para mim hoje? Hoje eu trouxe um sachêzinho que você já faz uso dos lactobacilos. Gente, é um espetáculo. Isso separa o intestino, né? O meu intestino funciona super bem. Mas eu quis também, é claro, fazer um tratamento com isso. Eu fui no nutrólogo e ele me receitou. E eu acho, assim, um tratamento muito bom. Então... Até eu comentei com ele, porque eu passo os recadinhos para o doutor Cristiano. Quando você encomenda algo lá na Laborderme, fica tudo registrado. Seu nome completo, o médico que pediu. Eu vi que ele passou lá para mim, ele mandou uma foto para mim, pelo meu WhatsApp, também eles aqui, né? Porque eu fiquei sem tomar os dois meses, daí eu estou retomando. Daí ele mandou uma foto para mim lá, né? Do nutrólogo, tudo direitinho. O que o nutrólogo me pediu? Gente, isso é esmeralho e qualidade. Por isso que eu falo que é farmácia de confiança. É, exatamente. A gente tem um banco de dados bem complexo lá, né? Onde fica até a cor da cápsula, né? Tudo. O tamanho da cápsula que foi utilizado, né? Às vezes tem pacientes que utilizam muitos medicamentos. Então a gente precisa determinar uma cor de cápsula para cada um. Então a gente guarda isso aí, fica por todo o tempo lá, quando necessário. A gente tem todas essas informações que é importante, né? O próprio prescritor também, às vezes, ele necessita dessa informação para fazer uma rastreabilidade do paciente, né? Então a gente arquiva tudo isso aí lá, graças a um sistema bem complexo que a gente tem. Não, ele tem. Ele tem um sistema formidável. Porque, às vezes, o nome do... Você tira lá na caixinha em pedacinho e guarda. Daí alguém vai fazer a limpeza lá, joga aquele nome. Mas você lembra que você fez lá. Então não se preocupe. Está tudo arquivado. Está lá seu nome, tudo direitinho. O que você mandou manipular, para que foi que o médico pediu. Está lá. Banco de dados. Exatamente. E essa classe de produtos que você utiliza é uma outra classe de produtos naturais também. A gente até falou em alguns programas atrás, né? Sobre a questão do uso dos lactobacilos. E é realmente hoje muito utilizado. Não só via oral, como já está sendo utilizado em cremes também, né? Então... Está em cremes. Vamos cuidar, gente. E vamos, né? Se quando precisar aí dos seus manipulados, lembre sempre da farmácia de manipulação Labordaire. Fica na Avenida. Avenida Paraná, 3637. Bem em frente ao Minimundo, ali do lado da loja da Natura. Ela está ali já há 36 anos. Sempre foi no mesmo local. Olha que bacana. Então, uma empresa bastante conhecida, né? A gente tem cliente hoje, não só no Brasil, mas em outros países também. Tem mesmo. Que a gente consegue atender. Então, isso é bem gratificante. Essa confiança, né? Que as pessoas têm e que é realmente necessário, né? Hoje, quando você vai comprar um medicamento, você tem que entender de onde vem, quem que está fabricando esse medicamento, né? Porque não é um sapato, né, Tamir? Não é uma roupa, é diferente, né? Então, algo que dê errado ali compromete completamente a tua saúde, diretamente, né? Então, o nosso papel aqui é justamente trazer isso, né? Esses pontos críticos para que o nosso consumidor, ele passa a entender realmente a importância na hora de escolher o local, as matérias-primas utilizadas, né? Se tem laudo, se tem procedência de onde que veio, né? De que país que veio, como que transitou isso de lá para cá. Às vezes tem matéria-prima que demora dois meses para chegar no Brasil, né? E como que foi esse trajeto, né? Como que essa matéria-prima chegou até aqui, então... Se não chegou contaminada, alguma coisa assim, tudo isso. Isso, toda essa parte de rastreabilidade, a gente consegue, através do controle de qualidade, identificar tudo isso. Qualidade, qualidade. Sem discussão. Doutor, muito obrigada por esse momento, adorei. É muito gostoso, mas pode ter certeza que nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos, porque as pessoas, às vezes, não memorizam tudo. Sim. Né, doutor? Então, não se preocupe. Como ele tem o banco de dados lá, nós temos as nossas perguntinhas também, tudo guardado. Aquilo que a gente vê e conversa com as pessoas que elas têm essa dificuldade, nós procuramos... Ô, doutor Cristiano, vamos falar de novo sobre esse assunto? Ele fala sobre esse assunto. Será um prazer sempre. Se vocês ficarem em dúvida, manda um recadinho pra gente. E não esqueça de entrar lá no meu canal no YouTube, hein? Se inscreva, dê um joinha lá pra gente, porque lá vocês vão encontrar muitos vídeos da Labor Derme e de muitos outros. Então, estamos aqui para servir vocês também e fazer a diferença, com certeza, com grandes profissionais que o programa da Tamiris tem. Obrigado mais uma vez por esse espaço, né? Por esse momento. E em breve a gente vai estar com mais novidades. Deixar um grande abraço para o nosso cliente aí, para toda a nossa equipe Labor Derme, Natural Ceres, Export, né? Que está sempre assistindo a gente. Um abração, Cristiano Henrique, para a Vanessa. E obrigado mais uma vez por esse espaço. Eu que agradeço, doutor Cristiano. Até a próxima. E o programa da Tamiris chegou ao final. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Então, não fiquem em dúvidas. A respeito da minha matéria com o doutor Cristiano Barzon, da Labor Derme. Ficou em dúvida? Gostaria de saber a respeito de algum produto, ver se ele tem. Fiquem à vontade, tá? O programa da Tamiris é isso. Manda as perguntas e os profissionais estão aqui para responder, sempre que eles têm um tempinho, né? A vida deles é bastante corrida, graças a Deus, mas são profissionais que têm aquele tempinho para vocês. Beijos e abraços. Que Deus abençoe grandemente. A qualquer momento eu volto com o doutor Cristiano Barzon, da Labor Derme. Então, conte com a gente sempre. Beijos e abraços e até lá.